É das penas da grauna Teu olhar cheio de breu Água negra da laguna Meu olhar cheio do teu Teu quando vi anoitecer sem querer Fiquei sozinho o adeus que ela me deu Foi adeus de passarinho Maria quanto é das dores Pelos olhos envenena Serpente de muitas cores Na sua íris morena É das penas da grauna Teu olhar cheio de breu Água negra da laguna Meu olhar cheio do teu Quando vi anoitecer sem querer Fiquei sozinho o adeus que ela me deu Foi adeus de passarinho Maria quanto é das dores Pelos olhos envenena Serpente de muitas cores Na sua íris morena Saudade do querido Cacaz Saudade do querido Cacaz Saudade do querido Cacaz